Chegou o fim de ano e as minas já tão treinadas Vai pro bato bom pra poder pegar uma praia Bota o biquininho enquanto o park estrala Desce com a bunda na areia, suja, pula na água Desce com a bunda na areia, suja, pula na água E vai com o corpo alto, não pode perder a cachaça Desce com a bunda na areia, suja, pula na água Desce com a bunda na areia, suja, pula na água O Whisky, Red Bull e Copo de 700 Olho pro lado, olho pro outro, só bumbum mexendo Olho pro lado, olho pro outro, só bumbum mexendo Aqui no litoral o coru tá comendo Olho pro lado, olho pro outro, só bumbum mexendo O P.S. e o HAL falou que ela tá demais Tá calor demais, calor demais Novinha já falou que quer o colo do papai Tá calor demais, calor demais Novinha já falou que o Raul hoje tá demais Vai verão, vai verão Na bira da piscina da outbom com um bocetão Vai verão, vai verão Ela joga pro rap, pro estife, ela vence até o chão Vai verão Oi, é verão, né? Vou meter marcha no Corolla É verão, né? Vou meter marcha no Corolla Lá vai pau, lá vai pau nas piranha da plataforma Lá vai pau, lá vai pau nas piranha da plataforma É verão, né? Vou meter marcha no Corolla É verão, né? Vou meter marcha no Corolla Lá vai pau, lá vai pau nas piranha da plataforma Lá vai pau, lá vai pau nas piranha da plataforma Brasilzão do verãozão, 77 tá tipo Ibiza Ai, ai, que delícia, ai, ai, que delícia Ela é círculo litoral, ela bate a guna na areia Ela se junta com as parcerias da coronas inimiga E ali ela fica, ela fica ali Ela fica por cima da pique ali, ela fica, ela fica ali Ela fica por cima da pique ali, ela fica É 77 novamente, será o Benedetto? Quer reverão, quer marguinha Dalas, vou te dar palinha Só tapinha na bundinha, só sarrada na nobinha Vai, desce e sobe, empina, palmeia, aqui que vai Diferente do Palmeiras, essa não tem mundial Vai, desce e sobe, empina, palmeia, aqui que vai Diferente do Palmeiras, essa não tem mundial Ai, que calor, ai, que calor É 77 de palmeiras, avisa pras bunda que o DJ Hall chegou Ai, que calor, caralho, que popozão A rapeta dela tá mais quente que o verão Beberão, chegou, ela tá sensacional Verão, chegou, ela tá sensacional Ela senta, ela fica, ela trava Ela fica pro NS, o DJ Hall O verão chegou, sem erro, elas vão pra praia Pra fazer marquinha e bater com o bumbum Com o bumbum e bater com o bumbum Na água salgada e bater com o bumbum E aí E aí E aí E aí E aí